Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo deste lindo cropped, ele é bem econômico, eu gastei apenas um novelinho de fio Tex 378, aliás, nem todo novelo sobrou ainda, tá? Esse cropped, ele veste tamanho M e G, se você quiser fazer um tamanho P, é só você diminuir aqui, ó, uma carreirinha, duas carreirinhas aqui, de cima do primeiro motivo, e o restante seguir aqui igual, tá? Então, é isso, pessoal, espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos, então, dar início. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar fio Tex 378, estou usando aqui na cor cru, e vou usar uma agulha pra crochê 3.0 mm. E lembrando que você encontra todos os materiais que eu cito aqui nos meus vídeos, no Armarinho São José, é só digitar aí na pesquisa do Google, www.armarinhosãojose.com.br, faça suas compras e receba aí na comodidade da sua casa, os preços são bem bacanas e vale a pena conferir, Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Bom, vou começar o meu trabalho fazendo quatro correntinhas. Vem aqui na primeira correntinha que fiz, faço um pontinho baixíssimo, formando um anelzinho. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e dentro do meu anel, vou fazer mais nove pontos altos, totalizando dez pontos altos com as três correntinhas que eu subi. Vou fazer aqui os meus dez pontos altos, e já volto com vocês. Pronto, fiz aqui os meus dez pontos altos, agora, eu venho aqui na terceira correntinha que subi, faço um ponto baixíssimo, fechando o anel. Subo aqui nesse mesmo ponto, três correntinhas, e ainda no mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, vou para o próximo ponto alto, e trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Duas correntinhas, vou pro próximo ponto alto, e trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Nós vamos fazer assim por toda a volta, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo, e já volto com vocês. Pronto, terminei aqui, ó, a minha volta. Agora, aqui, subo três correntinhas. Aqui no mesmo primeiro ponto, ó, faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto alto dos dois pontos altos, faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui pro primeiro ponto dos próximos dois pontos altos, faço dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, e aí, vou fazendo essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, e já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira, agora, eu venho aqui dentro do primeiro leque, ó, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e aqui dentro faço mais dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, e faço mais três pontos altos, ainda aqui dentro deste leque. Agora, eu faço três correntinhas, venho aqui, ó, no segundo pontinho do próximo leque, ó, nos dois primeiros pontos, no segundo ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, aí, eu venho aqui, ó, no último ponto deste mesmo leque, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, vou pro próximo leque, aí, eu trabalho três pontos altos no meio dele, ó. Duas correntinhas, e três pontos altos. Vamos fazer essa repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início do leque. Pronto, terminei aqui, ficamos, então, com cinco pontas aqui no nosso desenho. Vem aqui no meio do meu leque, novamente, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, faço outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho na próxima argolinha, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, vou pra próxima argolinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, já vou pro próximo leque, trabalho o outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, e já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreira. Agora, venho novamente aqui dentro do primeiro leque, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, mais dois pontos altos. Vou fazer outro leque. Faço duas correntinhas, e faço mais três pontos altos. Vou fazer a mesma repetição que a carreira anterior. Faço duas correntinhas, próximo espacinho de duas correntes, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho de duas correntes, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho de duas correntes, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo leque, faço outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, e já voltamos. Pronto, terminei então a minha carreira, agora a gente vai seguir o diferente, tá? Eu venho caminhando em pontos baixíssimos, até chegar aqui no meio, novamente, do leque. Aqui eu faço três correntinhas. Aqui na lateral do leque, eu trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos, tá? Que são três pontos altos. Onde eu fiz as duas correntinhas a seguir, eu trabalho um ponto alto sobre cada uma delas, ó. Aqui eu tenho um ponto alto, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto. A gente vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, até chegar no próximo leque. Aqui no próximo leque, eu tenho um ponto alto sobre cada um dos pontos altos. No próximo leque, no primeiro ponto do leque, eu faço um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Aí, eu não trabalho nesse próximo ponto, já vou pro meio do leque e trabalho três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Aí, pulo o próximo ponto do leque, aí trabalho no próximo. Do mesmo jeitinho. Um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos aqui no meio do próximo leque, igual começamos aqui e já volto com vocês. Pronto, terminei aqui meu lado, a gente sempre vai trabalhar só esses dois lados, ó. Aí, a gente já vira o trabalho e todas as carreiras a seguir são as mesmas repetições, tá? Então, subo três correntinhas, trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Até chegar aqui no meio, ó. Então, é bem simples, porque todas as carreiras a seguir, vai ser essa mesma repetição. Trabalhando indo e voltando, trabalhando sempre esses dois lados, tá? Trabalho ponto alto sobre cada ponto, até chegar no meio do trabalho. Ó, só que chegando no meio do trabalho, antes de chegar aqui nas duas correntinhas, eu pulo um pontinho, tá? Sempre. Cheguei aqui no meio do trabalho, antes de chegar nas duas correntinhas, que aqui é o meio, eu deixo de trabalhar esse único ponto antes e o ponto depois também. Aí, no meio do trabalho, eu sempre vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, o próximo ponto eu pulo, já vou pro próximo e sigo trabalhando um pontinho alto sobre cada ponto, até chegar no último ponto. Aí, volto novamente, fazendo a mesma repetição, tá bom? E sempre trabalhando aqui no meio, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá? E aí, a gente vai fazer assim até completar nove carreiras. Vocês podem observar que aqui nós já temos duas, então, faltam sete carreiras, e aí, eu já volto com vocês. Pronto, pessoal! Terminei, então, aqui as minhas nove carreiras. Aí, eu já vim com a décima carreira, trabalhando um ponto sobre cada ponto, deixando de trabalhar o último ponto antes aqui das duas correntinhas. E aqui no meio das duas correntinhas, agora, eu vou trabalhar seis pontos altos. Só essa que é a diferença. Três, quatro, cinco, e seis. Aí, eu pulo o próximo ponto, e trabalho um pontinho alto sobre cada ponto, até chegar no final da minha carreira, e volto com vocês. Pronto, terminei a décima carreira, agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto, até chegar aqui antes dos seis pontos altos, e eu já volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui, ó, eu tenho um ponto antes de chegar aqui nos seis pontos aqui do meio. Venho nesse ponto, dou uma laçadinha na agulha, tiro apenas duas laçadas, deixo duas na agulha. Vou no próximo ponto, no primeiro ponto aqui, dos seis pontos altos que eu fiz aqui no meio, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Agora, a gente vai trabalhar parte por parte, eu vou trabalhar primeiro essa parte, depois eu vou arrematar o fio, e faço tudo repetitivamente aqui nessa outra parte. Então, daqui eu viro o meu trabalho, eu fiz dois pontos altos trabalhados juntos aqui. Então, subo três correntinhas, vou pro próximo ponto, ó. Faço dois pontos altos trabalhados juntos aqui também, na ida e na volta. E aí, o restante, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu voltar, eu vou trabalhar apenas um pontinho alto em cima desses dois pontos que eu trabalhei aqui, tá? Então, eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto, até chegar no final da minha carreira. Depois, volto novamente, trabalhando em pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, ó, e ficaram aqui no final os dois pontos altos trabalhados juntos, e um ponto antes. Dou uma laçada no fio, ó, e no próximo ponto, tiro duas laçadas, ficam duas. E vou no próximo, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, porque sempre no início, a gente trabalha, ó, dois pontos fechados juntos, aí se torna um ponto só. Aí, a gente vira o trabalho, ó, subo três correntinhas, venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. E aí, eu sigo trabalhando, indo e voltando, sempre fazendo os dois pontos altos trabalhados juntos no final, tá? Até completar 19 carreiras. Eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta, então, falta mais 15 carreiras. Depois, a gente arremata o fio e faz deste outro lado também a mesma repetição, tá? Sempre trabalhando os dois pontos altos fechados juntos aqui, ó, nesse lado, deste outro lado, sempre fazendo reto normal, tá? Então, vou fazer deste lado, diminuindo aqui os dois pontos altos fechados juntos em cada carreira. Depois, faço deste outro lado a mesma coisa, e já volto com vocês. Pronto, terminei aqui as minhas carreiras de um lado e do outro. Pronto, agora, no final, já vou fazer aqui os passadores, onde vou colocar o cordãozinho pra amarrar nas costas, e é bem fácil, ó. Antes de arrematar o fio, já faço isso. Faço três correntinhas, pulo dois pontinhos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontinhos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontinhos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar aqui, ó, na lateral, e aí eu já volto com vocês. Já terminei aqui as casinhas, ó. Agora, eu vou fazer um pontinho baixo sobre cada ponto aqui das casinhas, voltando, ó. Onde eu fiz aqui as três correntinhas, eu faço três pontos baixos. Aqui no ponto baixo do meio, faço um pontinho baixo. Só pra fazer já um acabamento aqui, ó. Isso eu faço nas duas laterais, tá? Tanto de um lado, quanto do outro. E aí, agora, eu vou fazer... Até chegar aqui, aí eu já volto com vocês, ó. No último espacinho aqui de argolinha. Terminei aqui, ó. Depois, quando eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Na outra extremidade aqui. Eu vou fazer a mesma repetição. Agora, no restante do trabalho, em toda a volta, eu vou fazer, ó, dois pontos baixos. Aí, no próximo, faço um ponto baixo, três correntinhas. Volto aqui nesse ponto baixo, faço um ponto baixo formando um picô. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Dois. Pulo um espacinho, faço o terceiro ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui neste ponto baixo que fiz, ó. Faço outro pontinho baixo formando um picô. Aí, eu faço um ponto baixo. Pulo um espacinho, mais um pontinho baixo. Mais um ponto baixo. Três correntinhas. Venho nesse último ponto baixo. Faço um ponto baixo formando um picô. Isso, eu vou fazer em toda a volta, já pra dar um acabamento, tá? Ó, toda a volta do trabalho, tá bom? Inclusive, aqui embaixo também. Até chegar aqui, ó, onde nós fizemos as argolinhas e já volto com vocês. Pronto. Já terminei toda a volta aqui, ó, com os pontos em picôs. Aqui numa das pontas aqui em cima, eu já fiz aqui um cordãozinho de dois pontos altos em cada carreira, tá? Fiz 20 carreirinhas. É bem simples, ó. Nós vamos colocar aqui o fio. Vou dar um lacinho, como se eu fosse fazer aqui uma correntinha, ó. Aí, venho aqui bem nesse canto. Bem em cima do ponto picô mesmo, ó. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas. E no ponto ao lado, ó, faço um ponto alto. Tenho dois pontos altos. Aí, viro o trabalho, subo três correntinhas. E no ponto alto ao lado, faço um pontinho alto. Aí, viro novamente, subo três correntinhas. Próximo ponto, faço um ponto alto. Em cada carreirinha, eu vou fazer dois pontos altos até atingir 20 carreiras. Pronto, ó. Fiz aqui os dois lacinhos pra amarrar no pescoço, ó. De 20 carreirinhas cada um. Pra dar o laço. E agora, é só a gente fazer um cordãozinho, ó, pra amarrar aqui atrás nas costas, tá? Você faça aí um cordãozinho de um metro, ó, tá? Olha só que bacana. Eu fiz aqui um cordãozinho de um metro, também fazendo dois pontos em cada carreira. Mas eu vou explicar como é que começa, pra não ter dúvidas, ó. Eu faço aqui... Quatro correntinhas iniciais. Aí, vem na primeira correntinha, faço um ponto alto. Aí, eu viro o trabalho, subo três correntinhas, no ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Viro o trabalho, subo três correntinhas, ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Aí, você faz assim até dar mais ou menos um metro de correntinhas, tá? Aí, eu já deixei aqui o meu adiantado. E o que que você vai fazer? Você dobra aqui, ó. E aquelas argolinhas que nós fizemos aqui atrás, é só você transpassar aqui, ó. Dá um nozinho na ponta. Muito simples, né, gente? Bem fácil. Gasta bem pouco material. Cropped está super em alta, sempre em alta. Dá pra você usar com saia, shorts, saia longa, com jeans, na praia, né? Então, dá pra ganhar dinheiro, presentear, fazer pra vender, enfim. Uma boa dica, né? Porque o verão tá aí, né? Então, a gente não pode deixar de compartilhar essas peças pra vocês, né? Pulei um buraquinho aqui. Deixa eu transpassar aqui. Depois, eu venho pra cá. Se você quer colocar franja, pode colocar. Tá? Fica a critério de vocês. Ó. Transpassei aqui todas as costas. Aí, é só dar o lacinho. E já ficou pronto o nosso cropped. Olha só que bacana, né, gente? Ó. Se quiser colocar um bojo, coloca. Pode colocar. Tá? Mais ou menos aqui. Mas, eu vou deixar o meu sem mesmo. Sem bojo, tá? E aí, ficou pronto, então, ó. O nosso cropped, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando. Por aqui no YouTube. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.